Voltando com o seu Jornal da CTV, agora a gente vai falar de um aboiador, ele que leva a cultura para as feiras livres e ainda aproveita para faturar uma grana extra. Vamos ver. A feira, todas as segundas, está presente aqui em Sumé, no Cariri Paraibano. E a cultura, aquela cultura de antigamente, de violeiros, repentista e de aboiadores dentro da feira, isso ainda está presente? O Givanildo é uma prova de que essa cultura ainda não morreu. Está bem viva, Givanildo? Trazendo alegria para os feirantes, que ainda, graças a Deus, que os feirantes ainda gostam do aboi. E diga a você, eu estou muito feliz por onde eu passo, o Givanildo da boiador, o povo para para escutar, levando o repente de gado. E eu vou dizer uma coisa, aonde eu chego, eu não quero um show melhor do que minhas feiras. Sumé, mora em meu coração, é uma cidade que eu boto de fé. Ela está bem pertinho, todo mundo já dá fé. É terra da vaquejada, de cachaça e de mulher. Oh, gado, oh, ah. A poesia, né, e o aboi, né, presente, você traz ele para a feira de Sumé, não só de Sumé, né, como Monteiro e outras cidades aqui do Cariri, né, com a satisfação de estar trazendo essa cultura para a feira nos dias de hoje. Rapaz, essa cultura do aboi é uma cultura muito forte, é uma cultura muito importante, que em todo canto que a gente chega com aboi, com atuada, isso é bom demais. O pessoal para para escutar, todo mundo gosta de ouvir uma poesia, uma cavalgada, uma pegas de gado no mato, um forró pé de serra, uma vaquejada, isso é muito importante. E eu tenho muita fé em Jesus Cristo, que essa cultura da gente é uma cultura muito forte, que nunca vai se acabar. É uma cultura forte, que entra dinheiro no Congresso brasileiro, é a vaquejada e é o jogo de futebol, e a gente não pode deixar parar a nossa cultura. É um prazer muito grande hoje estar aqui na cidade de Sumé, sou um filho de Monteiro, mas moro em Caruaru, Pernambuco, a capital do forró, e sempre o poeta Givanil da Boiador, está em cidade em cidade, a visitando os amigos e levando muita alegria para vocês. Quem nasce para ser vaqueiro, traz o destino traçado, não quer saber da cidade, só vai se for obrigado, prefere viver no campo, sentindo o cheiro do gado, roi gado, roa. Para você é melhor fazer esses aboios, assim, onde tem mais pessoas reunidas, como a feira? Rapaz, o seguinte é esse, eu digo a você, eu tenho 26 anos de estrada, eu me sinto muito bem, eu me sinto muito feliz nas feiras, aonde eu chego aboiando, os amigos escutam, todo mundo para ali para escutar, todo mundo para, ajuda a cultura nordestina, eu vou dizer uma coisa a você, não tem coisa melhor, o show que eu levo é nas feiras, andando nas cidades, isso é muito importante, né? Não é assim? Trazendo também a alegria para os feirantes. Com cinco anos de idade, bem cedo está no terreiro, na puteira do curral, ele quem chega primeiro, A gente vê que não tem muitos aqui, se a gente for procurar hoje, no dia de hoje na feira, só tem você aqui com um aboio, essa cultura. Então, quais as maiores dificuldades para estar trazendo essa cultura para a feira? Rapaz, eu digo a você, há uns quatro anos atrás, eram muitos poetas nas feiras, a gente via os violeiros, via os aboiadores, e hoje em dia está muito difícil de você ver um aboiador, hoje nas feiras, nas feiras livres, nas feiras de gado, não tem. Mas ainda tem o poeta Givanildo Aboiador que leva alegria para o povão, né? Eu estive hoje ali no Curral do Gado, aqui no Curral do Gado de Sumé, fiz lá uns abois, desci aqui para a feira livre, e estou aboiando e brincando com os amigos, e digo a vocês, não vamos deixar a nossa cultura esmorecer não. Vamos andar, meus poetas, meus violeiros, meus aboiadores, vamos levar alegria para o povo. A gente não só é poeta de palco não, a gente somos poeta de feira, de gado, feira livre, levando alegria para o povo. Eu me sinto muito feliz levando alegria para o povão. Com dez anos de idade, aprenda a boiar também, cuida de bezerro novo, como quem cria um neném, adquirem na coragem, que todo vaqueiro tem vida de gado, reboi. Outra questão, né, quando você está levando essa alegria aqui para o povo, você cobra assim das pessoas? Poeta, eu começo a boiar, e os amigos sempre ajudam, um dá dez, outro dá vinte, outro dá cinquenta, outros dão cinco, e assim a vida continua, é um dinheiro suado, é um dinheiro muito suado, mandado por Jesus. E eu digo a você, quanto eu estiver pensando desse jeito, eu sou abençoado por Deus, porque a gente que pensa em Deus, a gente só faz as coisas certas, né, e a gente, eu aprendi com meu pai, meu pai dizia, meu filho, você nunca pensa no muito, você pensa no pouco que dá certo. Quem pensa no pouco, chega no muito, e quem pensa no muito e nem pouco, poeta, beleza? Você faz o aboio não pensando no dinheiro, mas sim pensando na satisfação de estar realizando aquilo. Com certeza, poeta, e os amigos ajudam e a gente vai recolhendo o dinheiro, né, que os amigos dão, né, poeta? Com 15 anos já tem a primeira namorada, beba a primeira cachaça, dança um forró dilatada, em poucos tempos já é campeão de vaquejada, eheeeh! Viva a cultura, né, seja ela em qualquer campo, ela seja circense, como a gente mostrou agora há pouco, seja também do aboio, da viola, de todas as manifestações de cultura, né, devem ser incentivadas e não perseguidas por razões de capital social, né, de capital financeiro. Lamentável que a gente tenha que registrar cenas como a que a gente registrou agora há pouco, antes das reportagens da Boiça. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.